Parques, reservas ecológicas, todas as chamadas unidades de conservação ambiental são indispensáveis para a qualidade de vida da população e preservação das espécies. E você sabia que quando é construída, por exemplo, uma hidrelétrica ou uma estrada, o responsável pelo empreendimento é obrigado a pagar uma compensação para financiar projetos de preservação ambiental? O Ministério do Meio Ambiente criou um comitê para agilizar a aplicação do dinheiro usado na compensação ambiental. Veja na reportagem de Angélica Coronel. A integração do Rio São Francisco deve beneficiar 12 milhões de pessoas. Benefício social, mas que causa impacto no meio ambiente. No caso do São Francisco, o Ministério da Integração Nacional, responsável pela obra, pagou 22 milhões de reais de compensação ambiental. Quando o dano ambiental que o empreendimento vai gerar é irreversível, entra em cena a compensação ambiental. O empreendedor é obrigado a pagar até 0,5% do valor da obra. O dinheiro vai para as unidades de conservação que são atingidas direta ou indiretamente pela obra. O valor a ser pago é decidido pelo IBAMA. Já o uso dos recursos é definido pelo Instituto Chico Mendes. Os valores podem ir para a pesquisa, compra de equipamentos ou criação de novas unidades. Em primeiro lugar, a legislação prevê que devam ser atendidas as necessidades, as demandas de regularização fundiária das áreas protegidas. Depois, os planos de manejo. O plano de manejo é a bíblia da unidade, é a cartilha da unidade. O Instituto Chico Mendes tem 173 milhões de reais de processos de compensação ambiental desde 2009. É mais do que todo o orçamento anual do Instituto, que é 155 milhões. O processo deve ser acelerado com a criação do Comitê de Compensação Ambiental Federal, no início do mês. Agora, com esse comitê, a gente acredita que vai ser acelerado o trabalho. E há um grande potencial de alocação de novos recursos. Então, não é só questão de uso dos recursos que já foram arrecadados, mas de conseguir utilizar os recursos que já têm obras licenciadas que prevê a necessidade de licenciamento e que ainda não foram aprovadas as atividades para alocação e utilização desses recursos. O Parque Nacional de Brasília já recebeu como compensação ambiental quase um milhão e meio de reais por causa da construção de três hidrelétricas no Cerrado. Os recursos foram usados para iniciar o processo de demarcação do parque. Com certeza, os recursos oriundos da compensação ambiental colaboram muito com a implantação e a implementação, os avanços técnicos de proteção das unidades de conservação. Incluindo as áreas de proteção ambiental e as reservas de patrimônio privado natural, que são de uso privado, as quase 900 unidades de conservação do país ocupam 75 milhões de hectares. É uma área equivalente aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará e Alagoas juntos. O Brasil tem o quinto maior número de unidades de conservação do mundo. Elas evitam a emissão de 3 bilhões de toneladas de carbono por ano. De suas nascentes, saem 80% da eletricidade do país. Nós temos, enquanto sociedade, aprendermos a cuidar e trabalhar no sentido de adotar essas unidades de conservação como nossas e indispensar para a nossa qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto